Este TV, primeiro em tecnologia HD 3D. Uma morte chamou a atenção e sensibilizou a população de Natal. Foi a morte de uma aluna do curso de Direito e o causador do acidente se apresentou à polícia. Veja. Um fato lamentável, triste e desolador aconteceu durante o último final de semana, onde um casal de namorados estava trafegando em uma das avenidas da nossa cidade, mais precisamente na Romualdo Galvão, em uma motocicleta, quando foi colhido por um veículo. Após o acidente, o condutor atropelador empreendeu fuga. O acidente aconteceu neste trecho da avenida Romualdo Galvão e teve como vítima fatal a estudante do curso de Direito da UFRN, Rafaela Pinheiro Leite, de 21 anos. Este morador relata a possibilidade deste caso ficar impune. A impunidade hoje prevalece no mundo todo. A gente fica muito triste com as atitudes da política, da maneira de conduzir as leis. Então, é uma coisa muito vaga, que a gente não tem nem resposta, porque tudo é impune, tudo é impune. Você vê uns crimes bárbaros acontecendo e a justiça não olha para o lado ofendido. Durante o dia de ontem, o condutor do veículo apresentou-se na delegacia especializada em acidentes de veículos, em companhia do pai e dois advogados. O caso está sendo investigado pelo delegado Sérgio Leocádio. Ô Pitanga, já sabe o motivo, qual foi o problema, perdeu a direção, se estava alcoolizado. Tem alguma informação a mais nesse crime? Miguel, eu gostaria de me avistar no comentário, porque para não atrapalhar a investigação, está a cargo do excelente delegado Sérgio Leocádio. Obrigado. Obrigado.